Começando mais um dia aqui e agora com sol e com o Rony aqui ajudando a gente. Veio lá de Passos em Minas Gerais a trabalhar um tempo com a gente aqui. Não sabe até quando, nem eu, então vamos ver. Tomara que dê pra ajudar bastante que a gente consiga render isso aqui, porque a ideia é deixar mais ou menos pronto, pelo menos pra usar as privadas, até a virada de ano e Natal aí. Aqui tem uns passarinhos que cantam bonito. E eles ficam se conversando, cantam um aqui, cantam outro lá e vão conversando. Mas vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Olha aí, ó. Hoje já coloquei aqui essas vigas. Ali assim vai ser três portas. Aí ali vai ter mais uma porta. E naquele canto ali está faltando a viga, porque aqui vai ser uma parede de alvenaria pra ficar o aquecedor ali. Então, aí vai ter uma viga dando a volta em volta, de madeira, fixada nessa parte de alvenaria ali. Então como é que está sendo feito isso aqui? Como vocês viram lá na parte da concretagem, a gente deixou barras roscadas, feencadas dentro do concreto. São essas daqui, ó. Com um certo espaçamento aí, uns 50 a 80 centímetros uma da outra. Alguns lugares ficam um pouco baixos. Vou ter que fazer um recortezinho aqui pra pôr a porta. E daí vai ficar como aqui, ó. Aqui eu não fiz o recorte ainda. Mas aqui já está parafusado. Certinho. Olha aí. E daí, nas outras junções, a gente usa prego mesmo. Essa daqui é pra fixar a viga no concreto. E isso ali é só pra dar um reforcinho pra ligar uma viga na outra. Mas não tem uma função de não deixar a casa sair daqui voando com o vento. Quem faz isso, são essas barras roscadas que estão na base de concreto. E aqueles lugares que ficou pra dentro, vai ficar assim, ó. Tem que dar uma cavada pra deixar o parafuso aparente. Depois coloca a porca e a roela e aperta. E aqui debaixo, eu estou colocando uns pedaços de cerâmica. Olha só. Aqui vai ficar sempre uma fresta entre a base de concreto e esse pau. Depois a gente vai fazer cerâmica na parte de dentro. Aqui assim. Só que eu vou deixar uma frestinha pequena entre a madeira e a cerâmica. Pra que quando jogue uma água por aqui, ou molhe alguma coisa, essa água escorra e não fique em contato com a madeira. E a cerâmica serve pra deixar esse espaço entre os dois. Pode ser que entre a danha, barata, alguma coisinha por debaixo. Mas, de qualquer forma, as portas aqui serão praticamente sempre abertas. Então, não é um caso de uma casa que tenha um quarto. Aí no quarto, talvez eu vou fazer um quarto nessa parte de trás ali. Ali sim. Aí eu vou passar silicone em volta pra vedar bem. E não deixar que insetos entrem por debaixo dessa viga. Porque, como aqui é banheiro, não tem muito problema com essa parte de insetos. Eles não vão subir na cama de ninguém. É só piso e vasos sanitários por aqui. Essa daqui é a última viga que tem pra colocar no lugar. O que é feito aqui. Coloca do ladinho. Já tá a cerâmica ali, ó. Já tá cortada no tamanho. Com o encaixe aqui cortado em 45 graus. Tem uma distância entre a haste e a base do cimento aqui. Que essa distância... Eu mais ou menos calculo aqui pra encaixar com o furo. E pra não ficar daí a base da viga pra fora ou muito pra dentro. Essa daqui é uma tomagem ali sim. Então, eu vou passar por aqui. Tchau. 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 Bom dia, boa tarde ou boa noite, dia bonito hoje. E desde o último vídeo que eu gravei aqui, já se passaram uns 18 dias, eu acho, porque a gente saiu, nós dois, estamos uniformizados hoje, a gente saiu para ir lá no Mato Grosso, pegar o carro que o pai da Elis vendeu para ela, porque a gente vendeu o carro que era da Elis e depois a gente precisava de um carro mais baratinho para andar aqui e como o pai dela não queria que ela andasse com um carro que pudesse deixar na mão e tal, ele tinha lá aquele carro vermelho por ali, que ele não usava, ele fez num precinho bem camarada e a gente foi lá buscar, andamos 2.400 km daqui até Nova Mutum para buscar esse carro, andamos por lá uns 10 dias, mais, é, 10, na verdade chegamos lá no sábado e voltamos na segunda da outra semana, então uns 9 dias, esse daí é o nosso carro agora, estava com 5.000 km rodado isso aí tudo em 3 anos de uso o carro, então carrinho bom, confiável, econômico, fez na viagem aí uma média de 18.7, mas isso andando 2 tanques no álcool, então fez uma média muito boa, o camping como vocês podem ver, está com o mato alto, já tem aqui uns 25 dias mais ou menos que não é enroçada essa grama, quem enroçou por último foi o Davis, mas a Elis vai enroçar hoje, porque eu estou pegando ali no chalé para ver se termina esses banheiros, para receber o povo aqui na virada, não terminar o banheiro, né, eu quero fazer só as paredes em volta, colocar o sanitário no chão e daí depois faço a pintura, faço as outras coisas no decorrer do tempo aí, mas aí vai ter bastante gente aqui na virada e aí precisamos de mais sanitários, porque hoje a gente conta com apenas um sanitário dentro da sede e uma ducha, então a ducha o povo pode se organizar para tomar banho, agora a parte de sanitário quando a natureza chama tem que ir, daí um só para o povo que tem aqui não vai dar, olha só, da última vez que eu mostrei ainda não estava todo travado a estrutura, não tinha esses paus aqui em cima, eu ainda não tinha colocado esses aqui do meio, mas agora qual que é a ideia, é colocar a chapa, vou deixar três sanitários montados aqui, este e este, então vou fazer as paredes aqui assim, montar por trás a parte da hidráulica, o vaso é só apoiar aqui, parafusar ele no chão, fazer a porta, em cima não vai ter teto ainda, eu vou apenas colocar uma lona aqui em cima, para se tiver chuva e o pessoal quiser ir no banheiro, então não vai chover nele enquanto ele está aqui fazendo força, e daí, daí é isso, aqui o Rony enquanto a gente estava fora arrumou essas pedras aqui, nesse lugar aqui, aqui também foi tirado um pouco da terra, mas vai ter que tirar um pouco mais aqui, colocar a brita nesse lugar, ali em cima também vai ser colocado a brita para deixar um pouquinho melhor, e vai ficar legal isso aqui, aqui assim já está dividido o espaço da lavanderia, ali o espaço do quarto, que vai ser quarto ou para o Rony ou para a Ingenara, minha irmã que vai vir trabalhar aqui com a gente, daqui uns dois dias ela está aqui, então vai ser isso aí, e também o que eu andei fazendo ontem aqui, naquilo ali, isso aqui vai ser a cerca que vai ficar em volta ali dessa, desse deck, fiz também aqui, essa rampa, tem que trazer mais umas pedras aqui para fechar, para ficar, não ter esse degrau aqui, vou colocar umas pedras grandes ali embaixo, e chegar a brita aqui, e daí já fica nivelado com a rampa aqui, isso aqui vai ser pintado também com o Sten, olha só como é que fica, hoje à noite não deu chuva, isso aqui tudo é o cúmulo do sereno que deu, o Sten meio que isola praticamente tudo da água da madeira, e ela não absorve, essa é a ideia, e ali nesta parte aqui, aquela que vai para frente, essa ali também vai ser passada Sten em volta, nessa daqui também, então vai ter o cercado vindo aqui, todo em volta aqui, nos quatro cantos vai ter um pau com dois metros de altura, porque nesses cantos, eu vou colocar um varal de luz, sabe aquelas luzinhas que o povo está na moda colocar por aí penduradinho, então aqui é para o povo também poder usar à noite, vou trazer para cá uma mesa de piquenique, aqui, e daí o povo que estiver aqui para virada já tem mais um lugar aqui para se divertir, tem aqui essa fogueira, tem a outra fogueira lá em cima, tem uma mesa lá na frente, e essa daqui, e daí também vai ter a sede ali para poder usar, vai ter acho que umas 50 pessoas talvez aqui, já é um número razoável, então agora vamos pegar por aqui, vamos colocar isso aqui ali, vamos colocar os três paus ali para poder fazer pelo menos o L, está acabando meus preguinhos de forro, que é o prego que eu uso para unir aqui essas tábuas de mata-junta, e daí talvez eu faça mais aquilo ali, essa aqui assim também vai ter na rampa, também vai uma cerca dessa, daqui até lá e para lá, vamos ver se faço esse aqui e esses dois ali, e depois vai acabar o prego, acho que vai dar para fazer só esses dois aqui, depois daí eu continuo, mais daqui uns dias eu continuo isso aqui, aí eu volto a trabalhar ali em cima no banheiro, e então é assim que ficou, vai ficar bem legal, a vista daqui de cima é da hora, olha só, ficar aqui debruçado, aqui vai ter uma tábua dessas aqui, vai estar aqui em cima, para a pessoa poder ficar aqui debruçado, colocar um copo de café, um de vinho, de chimarrão, qualquer coisa assim, ficar aqui apreciando a paisagem, e aí Obrigado.